Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Ponto Certo. Eu sou Silvia Moresco, da Patchwork Home. E pra aula de hoje, vamos dar continuidade a mais um bloco da nossa salada de frutas. Já fez os seus bloquinhos, já fez as suas frutas, eu quero ver, hein? Me manda pelo meu WhatsApp as fotos pra eu poder publicar lá na comunidade do YouTube. Então, e hoje, novamente estou aqui, gostaram tanto dela, me pediram informações que eu resolvi a colocar ela de novo aqui comigo, a minha companheira 30, eu esqueço o numerozinho dela, 3022 da Janome. Então, vamos trabalhar com ela de novo hoje, tá bom? Então, hoje nós vamos fazer uma laranja. Já era o que estava faltando pra essa nossa salada de frutas maravilhosa. Quero ver as suas frutas, hein? E esse vai ser o último bloco da nossa salada de frutas, tá? Então, vamos ver aqui o que precisa pra essa aula de hoje. Eu vou usar laranja, branco e o verdinho da folha, tá? Aqui eu estou usando a mesma tonalidade, o mesmo tecido pra todo. Mas você pode usar várias tonalidades de laranja. Poazinho, liso, com uma estampinha delicada, usar as sobras de outros tecidos cor de laranja. Vai ficar muito legal. Aqui eu tenho 12 quadradinhos de 6,5 por 6,5, tá? Eu vou precisar de dois quadradinhos de laranja de 7,5 por 7,5. Um quadradinho verde de 7,5 por 7,5 também. E três quadradinhos brancos de 7,5 por 7,5. Pra gente fazer as metadezinhas que são aqui desses cantinhos. E a parte da folhinha que vai em cima, que também é metade. Eu vou preparar agora aqui a minha maquininha Janome 3022. E já vamos começar a costurar. Já estou aqui com a minha Janome 3022 prontinha pra trabalhar. E agora, eu vou costurar as metadinhas. Então, o que que a gente faz? Pega o tecido mais claro, passa um risco na diagonal. Vou costurar desse lado do risco e do outro lado do risco. Nessas minhas três peças que eu tenho aqui. Essa aqui já tá pronta. Então, falta só mais duas. Olha só que silenciosa que ela é. Ela é uma graça. Compacta. Você pode colocar em qualquer lugar da casa. Eu tô costurando coisinhas leves aqui com ela, né? Duas camadinhas de tecido. Mas ela é corajosa e valente. Ela costura mais de sete camadas de jeans. Mas como eu não uso sete camadas de jeans, eu vou contar pra vocês o que que eu já fiz com ela. Eu já fiz uma bolsa que tinha várias camadas de manta. Manta R2. Ó, tem um cortadorzinho de linha aqui, fabuloso, ó. Que eu já deixo tudo limpinho. Então, já costurei várias camadas de manta com ela numa bolsa. Porque bolsa, vocês sabem, né? É pesada a costura. Tem várias camadas. Tem forro. Tem a parte de fora. Tem viés. Fica grosso. E ela é valente. Ela costura tudo isso. Então, depois que eu costurei as minhas... Meus dois tecidinhos. O laranja e o branco, meio a meio. Eu vou cortar... Ao meio. E vou ficar com as metadezinhas, né? Os quadradinhos. Vocês repararam? Quem fez aí, quem assistiu todas as aulas. Que o tamanho dos quadradinhos, basicamente, é o mesmo. Quadradinhos inteiros de seis centímetros e meio. E os quadradinhos que eu uso pra fazer as metades, eles têm sete centímetros e meio. Ok? Então, essas aqui são as medidas também do mesmo. Agora, eu vou passar a ferro. Ó, metade branco, metade laranja. Pra colocar aqui o laranjinha, um de cada lado. Aqui eu vou colocar outro. Lá embaixo também. E o verdinho aqui em cima. Eu vou ali passar eles, pra ficar bem bonitinho. E já volto pra te mostrar. Olá, eu sou Silvia Moresco, da Patchwork Home. E hoje venho te apresentar o meu curso, Enxoval de Sucesso Baby. Crie peças únicas e exclusivas. Crie peças de alto valor comercial. Faça produtos que suas clientes desejam ter. Enxoval de Sucesso Baby é pra você que quer ter sucesso com sua arte. Quer ter lucro vendendo muito. Se você já é costureira ou artesã e quer evoluir e se especializar, ser mais bem remunerada e reconhecida profissionalmente. As aulas serão entregues em uma plataforma de fácil acesso com arquivos em PDF e videoaulas. Por um ano você terá acesso a este curso. Você receberá como bônus planilha de cálculo de custo das peças e dois modelos de roupinhas de bebê. Atualização de projetos novos para ampliar catálogo de produtos. Professora à disposição para tirar suas dúvidas. O que você vai encontrar no Enxoval de Sucesso Baby? 22 arquivos com 30 projetos diferentes. Protetor de berço 3 peças. Mini berço com almofadão. Colcha. Bolsa maternidade. Maleta. Almofada de amamentação. Trocador fixo. Trocador móvel. Saco da primeira troca. Porta-fraudas. Porta-trecos. Necessaire mamãe e bebê. Capa carteira de vacinação. Porta-lenço com porta-fraudas. Ninho redutor de berço. Babeiro, babita e toalha de banho. Almofada com a técnica filic-fac. Jogo de lençol 3 peças. Saia do berço. Letras para decoração. Mosquiteiro. Boneco urso. Macacões. Menino e menina. E tudo isso por apenas 10 vezes de R$ 33,90. Venha ser minha aluna neste curso e torne-se uma artesã de sucesso. Encontre o botão de compras e inicie já o seu curso. Você deve estar se fazendo a pergunta. Por que o enxoval de sucesso, baby? Aí eu te respondo. Isso foi um anseio de muitas alunas, de muitas meninas que me chamam pelo WhatsApp, porque me assistem pelos canais do YouTube. Silvia, o que eu faço para vender mais? O meu artesanato não vende. Eu tenho dificuldade na minha cidade de vender o meu artesanato. E por fazer uma pesquisa, vendo quais seriam os melhores materiais para se trabalhar, tem muita coisa que as pessoas gostam. Bolsa, jogos de cozinha. Mas enxoval de bebê é um material muito bom de se trabalhar. Porque está todo dia nascendo criança. Todo dia tem uma mulher grávida. Todo dia me procura pessoas para fazer orçamento de enxoval de bebê. Porque eu também trabalho executando peças de encomenda. Então, por isso que eu decidi fazer o enxoval de sucesso, baby. Foi um anseio, foi uma dor, foi um pedido das minhas alunas me perguntando o que mais vende. O que melhor vender. Porque as pessoas hoje em dia querem fazer artesanato que seja lucrativo, que seja um desejo das pessoas. Não só artesanato fazer por fazer. Tem que ter uma aplicação, tem que ter uma utilidade. E quer mais útil do que enxoval de bebê? Essas peças gostosas de fazer, delicadas, com bom gosto, boas cores. Azulzinho, amarelinho, verdinho, rosa. São cores aconchegantes. Então, por isso, o enxoval de sucesso, baby. Peças de fácil, de fácil aceitação do mercado, fácil de fazer e muito lucrativo. Então, tenha sucesso, faça sucesso com o enxoval de sucesso, baby. Você vai amar fazer. Esse meu amigo aqui, o urso, olha que lindo. Ele faz parte do curso enxoval de sucesso, baby. Esse que vocês acabaram de ver no comercial anterior. Tem o curso enxoval de sucesso, baby. É o enxoval completo de bebê. Desde o mosquiteiro, a saia do berço. Tem o ursinho pra decorar o quarto do bebê. Letrinhas pra fazer o nomezinho da criança, que fica muito engraçadinho. Esse curso, você vai encontrar PDFs pra você baixar. Onde tem os moldes, as medidas. Todo o projetinho passo a passo com fotos. Bem bonitinho, bem detalhado. E, além do PDF bem detalhado, também tem a videoaula de todas as peças do enxoval. Então, venha ser minha aluna neste curso maravilhoso. E lucre vendendo a sua arte. Lucre com um produto que vende o ano todo. Não é preciso esperar Natal, Dia das Mães ou Dia dos Namorados pra vender. Ele vende o ano todo. Então, o link do curso Enxoval de Sucesso Baby está na descrição desse vídeo. Agora, se você está me vendo pela TV a cabo, também pode pedir pelo WhatsApp. O número do meu WhatsApp tá aí na tela. É só me mandar um oi e pedir o link que eu te mandarei com o maior prazer. Então, venha fazer este urso e muitas outras peças do enxoval. Vamos continuar com a laranja? Aqui está a pré-montagem, como eu gosto de fazer, certo? As peças de seis e meio, as metades já posicionadas. E eu acrescentei agora dois pedacinhos em branco, que é pra preencher a parte de cima da laranja. Esse aqui tem seis e meio por onze e meio. E esse aqui é um quadrado de onze e meio por onze e meio, ok? Primeiro eu vou emendar esses dois aqui. Vou costurar os dois. Ó, cortadorzinho, maravilhoso. Então, eu coloco esses dois aqui. Ó, e eu já posso costurar esse aqui. E já posso costurar do ladinho dele o outro branquinho. Ó, cortadorzinho, maravilhoso. Ok, a primeira parte de cima já está pronta. Agora, eu vou unir todos esses quadradinhos, um do ladinho do outro, formando as quatro tirinhas e depois as quatro uma na outra. Vamos lá? Eu gosto de costurar em bandeirinha. Deixar as quatro, sem ficar arrematando, né? Ó, continuo costurando na sequência. Ó, pego vários, mas cuida pra não se perder. Pra não tirar do lugar os tecidos e não saber onde é que vai colocar depois. Eu chamo de costurar em bandeirinhas. Depois eu te mostro por que que chama bandeirinha. Enquanto a gente costura, aproveita pra curtir o vídeo. Pra compartilhar com suas amigas. Isso é muito importante. Que outras pessoas também... Tem gente que diz, ah, eu não sabia que tinha essas aulas. Mas no momento que você compartilha, dá a oportunidade de outras pessoas também ficarem sabendo. E comentar, me ajudar a elaborar as aulas pra vocês. E no final da aula, tem os beijos e abraços que me pediram durante a semana. Essa semana foram poucos, hein? Vocês não estão querendo receber beijos e abraços, eu acho, não. Ou tá com vergonha de pedir. Olha por que bandeirinha. Eu falei que eu ia dizer como é que era a bandeirinha, ó. Bandeirinha porque eles ficam grudadinhos um no outro, parecendo umas bandeirinhas. Aí agora a gente separa. Sempre procura deixar o trabalho bem limpinho, pra não ter dificuldade. Agora eu vou juntar aqui... Esses dois. Aqui tem dois também. Cuida pra não se perder. Se não consegue, se tem medo de se perder, faça um por um. Deixa pra fazer as bandeirinhas quando estiver mais prática na costura. E essa coisa que você precisa fazer. Vamos lá. Se inscreva. E aí E aí Então, a barrinha lá de baixo. A barrinha do meio, a outra barrinha do meio e a barrinha de cima e a barra maior. Agora, de novo, como eu sempre falo, ferro é presença constante. Então, eu vou passar pra te mostrar como é que ficou essa próxima etapa aqui e pra ir pra próxima que é a emenda de tudo. Já volto aí. Deu, a nossa laranja já está passada. Agora, é unir as barrinhas. Eu já coloquei aqui as tirinhas laterais. As tirinhas laterais, elas têm seis centímetros e meio cada uma. Aí, eu sempre corto o sobrando, tá? Pra depois fazer a junção em volta dele. Mas, vamos primeiro fazer a emenda das barrinhas. Vamos começar por essa aqui de cima, ó. Essas duas aqui. Coloca o alfinete. Coloca o alfinete. Coloca o alfinete. Agora a próxima. Se inscreva no canal. E está quase pronta a nossa laranja. Esse é o último bloco da nossa salada de frutas. Você pode, com os blocos, fazer um trabalho inteiro, com os vários blocos. Ah, mas não fecha os tamanhos e tal. Faz preenchimento com tecidinho neutro que você usou na borda. Que daí ele vai alongar os bloquinhos para você poder fazer um trabalho com vários blocos. Você pode repetir os blocos, fazer várias laranjas, vários morangos. Pode pegar o bloco maior, fazer um só. Dá para inventar. Dá para fazer uma manta ou uma toalha com todos os blocos iguais. Só de laranja, só de maçã, só de... De uma fruta só, fica à vontade para usar a criatividade. E depois que você fizer, eu quero ver. Manda uma foto para eu publicar na comunidade lá do YouTube. Aqui do YouTube. Está pronto. Costurei a última barrinha. Agora, você passa ferro para deixar tudo ajeitadinho. Eu já vou costurar as minhas barrinhas. Ó, ficou pronto aqui o formato da laranjinha. E eu vou costurar uma barrinha de cada lado. Olha só. Atenção Costurei essa, agora vira, passa, corta os excessos, refila, agora costura a outra. Não, não, não. E aí Ok, costurado uma de cada lado. Agora eu vou passar a ferro, vou cortar os excessos, certo? Corta na base, eu vou cortar aqui com a tesoura, não vou cortar tudo. Mas você aí em casa faz direitinho na base com o cortador circular. Passa ferro pra ficar bem ajeitadinho. Eu já vou costurar aqui agora as penúltimas barrinhas. Lembrei agora do ditado que mamãe dizia, né? Mamãe diz ainda que mamãe é vivo. Faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Então, passa ferro, refila na base, depois costura. Não faz o que eu faço. Ok, está quase pronto. Vamos a mais uma. Depois eu vou limpar aqui, vou cortar os excessos todos pra ficar bem bonitinho. Ok. 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 Agora está pronto. Eu vou refilar, vou passar a ferro e já volto pra te mostrar o resultado final. E está pronta a nossa laranja, a última fruta da nossa salada de frutas. Você pode fazer várias coisas, o que a sua criatividade mandar, tá bom? Dá pra enfeitar a cozinha, dá pra enfeitar a casa. Porque não é porque a fruta remete somente à cozinha. Você pode fazer uma manta, uma colcha com frutinhas que vai ficar lindo, tá bom? E aí eu trouxe pra você ver também as outras frutas que já foram passadas nas aulas anteriores. Aqui a pera, olha que linda. Aqui tem o abacaxi. Que lindo. A maçã. A maçãzinha. E o nosso morangão, olha que lindo. Isso aqui é a nossa salada de frutas. Espero que tenham gostado. Quero ver, me manda pelo WhatsApp a foto do seu trabalho que eu vou publicar na nossa comunidade no YouTube. Tá bom? E tem mais recadinho? Tem recadinho do clube. Você conhece o clube Patchwork Home? O clube hoje está contando com mais de 100 projetos exclusivos e variados. Tem de tudo. Tem boneca, tem costura criativa, bolsa, mochila, necessaire. Tem Patchwork, caminho de mesa, toalha de mesa, aventais. Tem a planilha que te ajuda a calcular o preço das peças, tá? O clube é maravilhoso. E tem videoaula uma vez ao mês, ao vivo. Que muitas dessas aulas, quem escolhe são as sócias. E você entrando hoje, pode assistir tudo que já passou durante esse ano todo. O clube agora no final do ano está de aniversário. Um aninho, é um bebezinho ainda, não é mesmo? E tem a minha assessoria, Silvia Moresco, pelo WhatsApp sempre que você precisar. Vem ser minha sócia do clube Patchwork Home. E usufruir de projetos maravilhosos que vendem muito. Você vai lucrar muito com a sua arte, tá bom? E vamos aos beijos e abraços. Deixa eu pegar a minha colinha. Se você quer receber um beijo e um abraço meu nas próximas aulas, tem que me mandar pelo WhatsApp. Não adianta botar comentário aqui no Facebook, botar comentário no YouTube. Tem que ser pelo WhatsApp. Que me ajuda a organizar a lista das minhas queridas que querem receber um beijo e um abraço. E eu tenho o maior prazer de mandar um beijo. Eu fiquei tão emocionada com o depoimento dela no WhatsApp que ela me chamou. Ela disse, oi Silvia, eu tenho 15 anos e me inspiro em você e faço coisas no meu quarto, diz ela. Faço artesanato, costurinhas. Ela ainda não me mostrou o que ela faz. Eu quero ver, hein? É a Daniela Barbosa. Um beijo, querida. Gostei muito do seu depoimento. Espero que você se torne uma artesã de sucesso. E um beijo pra Roseli Gomes. Essa semana poucas me pediram beijos, hein? Acho que elas estavam muito ocupadas costurando. É isso aí. Bora lá costurar, bora fazer a arte que a gente tanto ama. Vender, dar de presente, né? Tem muitas maneiras de encaminhar o seu artesanato, tá bom? Então, um beijo pra essas duas queridas, a Daniela e a Roseli. Vou esperar o seu WhatsApp, hein? Você que tá me vendo pela TV a cabo também pode falar comigo pelo WhatsApp, tá bom? Você que tá me vendo pelo YouTube ou Facebook, não esquece de deixar o joinha, certo? Comentar, me ajudar a elaborar as aulas e compartilhar. Dá a oportunidade de outras pessoas também ficarem sabendo essas coisas maravilhosas que a gente tanto ama, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula. Quer ser uma artesã de sucesso? Quer viver da sua arte? Quer lucrar com o seu artesanato? Então, seja sócia do Clube Petwork Home. No Clube Petwork Home você terá acesso a projetos exclusivos, videoaulas bem completas, lives para tirar suas dúvidas, postagens semanais, desconto de 20% nas compras de tecidos e acessórios, professora, eu, Silvia Moresto, à disposição para tirar dúvidas pelo WhatsApp. Venha ser uma artesã de sucesso. Seja sócia do Clube Petwork Home. A Imobiliária 7 de setembro tem mais de 30 anos de tradição em soluções imobiliárias. Oferece os melhores imóveis Iguaíba em toda a região Costa Doce. Você vai se surpreender com um atendimento diferenciado feito pelos nossos corretores. A Imobiliária 7 de setembro oferece imóveis para venda, locação, terrenos e uma consultoria completa. Sua família cresceu? Você busca um novo investimento? Venha nos visitar na Rua Doutor Laura Zambuja 288, no centro de Iguaíba. Ou agende a visita de um corretor através do telefone 51 3480 4066. Imobiliária 7 de setembro, somos especialistas em realizar os seus sonhos. Música Música Legenda Adriana Zanotto